Música Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança, nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para esse dia. Estamos falando do décimo milagre, é isto mesmo, lá no Egito, Deus fez nove milagres sem a participação do povo, ou seja, Deus fez nove milagres para tirar o povo do Egito, e o povo não precisou fazer nada, nada, absolutamente nada. Porém, o povo continuava ainda escravo no Egito. E aí então Deus traz uma revelação e diz, o décimo milagre está em suas mãos. E aí Deus mandou eles trazerem o cordeiro, consagre o cordeiro e guarde até o décimo quarto dia, ou seja, no dia dez, consagre o cordeiro, no dia décimo quarto dia, então, sacrifique o cordeiro e o grande milagre acontecerá. E aconteceu o grande milagre naquele dia, com a participação de cada família. Aquele dia, Deus liberou quatro bênçãos especiais, assim como o animalzinho, o cordeirinho, tem quatro patas, quatro pernas, né? E cada uma delas representa uma bênção. A primeira bênção da transcendência, a mudança de local, a mudança de endereço, a mudança de nível, ou seja, o romper, rompimento, avançar, sair do mesmo lugar e ir do Egito para a terra prometida. O segundo milagre, o poder da reivindicação. Ou seja, eles trabalharam durante muitos anos de graça e agora eles vão reivindicar todo o prejuízo, ou seja, a indenização. Esse é o poder da reivindicação. O terceiro milagre é o milagre da proteção, pois Deus protegeu todas as casas que tinham o sangue do cordeiro na porta. Aquela noite que veio a praga, a décima praga, então, todas as casas que tinham o sangue do cordeiro estavam ali protegidas. E depois, quando o povo saiu para atravessar o Mar Vermelho, também Deus protegeu o seu povo e abriu o mar para que eles passassem em terra seca. Porém, o exército inimigo foi simplesmente dizimado ali. E todos morreram afogados quando as ondas do mar se fecharam. Ou seja, quando o mar se fechou, pela ordem de Deus, através do profeta Moisés, que naquele dia estava ali no comando daquele povo. O quarto milagre aconteceu com a provisão. A partir daquele dia, Deus se tornou o provedor do seu povo e começa a prover milagres para eles. Nada faltou durante 40 anos que atravessaram o deserto. O pão veio do céu, a água saiu da rocha, a roupa das crianças, seus sandálias cresciam junto com elas. Deus guardou, protegeu, trazendo a eles tudo o que precisavam. Esses milagres maravilhosos aconteceram no décimo milagre. Qual a lição que os sábios ensinam através desse acontecimento? Deus fez nove milagres sem a participação do povo. Mas o décimo milagre, Deus esperou a ação do seu povo. A lição é muito clara. Deus faz a maior parte, mas Ele espera que você faça pelo menos uma. Deus dá nove e nós devemos dar pelo menos uma. Ou seja, cada um tem a sua função. Deus faz a maior parte, o homem faz pelo menos uma parte. É ditado antigo, né? Me ajuda que te ajudarei. Deus ajuda quem se ajuda. Uma parte nós temos que fazer. E esse é o milagre que nós falamos nessa semana, nesse culto de terça-feira na Santa Ceia, que Deus operou e ensinou o seu povo que Ele espera pelo menos uma parte de cada um. E aí Ele faz os outros nove milagres. Então, ainda tem nove milagres nos esperando para o próximo mês. Com muita fé. Vamos orar. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, teu filho, eu te peço que abençoe, neste dia, cada pessoa que está nos ouvindo. Abençoe cada um que está assistindo, que está recebendo a sua oração. E abre o seu coração para que entenda o segredo, o milagre que o Senhor tem preparado para cada um de nós que fizemos a nossa parte. Abençoe cada um dos teus filhos e libera, Senhor, os próximos dez milagres na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos, e esta mensagem, nós temos uma aula completa sobre isso, onde nós falamos tudo sobre os dez. O milagre dos dez. Deus abençoe e fique com Deus. Shalom. Here comes the glory of the Lord. Here comes the glory... Here comes the glory of the Lord.